E aí, trazendo novamente Endless Journey. Então é isso, deixa o like, se inscreve aí pra conhecer meus novos games todos os dias e bora jogar. Esse aqui é um jogo de RPG, um jogo pra celular. Beleza, meus personagens estão level 5 e os inimigos estão level 7. Acho que não vai me impedir de ganhar essa. Talvez seja um pouco disputado, olha lá, meu guerreiro já tá caindo. Sortei o especial aqui antes deles morrerem. Tá. O meu guerreiro ali, o que tanca mesmo, ele aguentou ficar até o fim. Isso aí que facilitou essa vitória. Não, botei replay, mano, como sai disso? Quase ideia. Vamos ver se eu consigo fortalecer um pouco os meus heróis aqui. Porque eles estão ficando meio fracos aí. Vamos pôr level 9. Todo mundo. Se possível, né. Vamos ver se eu tenho equipamento pra esse cara aqui, porque ele não aguentou aí. Vamos ver pro tank. Ih, não tem nada. Pra ela tem. Pra ela também. E tem skill, mas eu não sei se dá pra fazer algo. Level up. Ó, abre o... Ah não, aqui eu tô upando o level dela mesmo. Bom, vamos deixar assim por enquanto, então. E vamos voltar aí pro campaign. Completei aqui uma missão. Completei várias, na verdade. Limpe a fase 1-9. 1-9. Agora acho que vai ser mais fácil. Já que eu upei a galera, né. Ok. É, o tank que ficou sem 7, tá aguentando menos que o outro cara. Agora o cara com 7, parece que fez uma boa diferença. Mas passamos com uns 4 vivos aí no fim. Quase que não passamos, mas passamos. Tem que limpar a fase 1-9. Vamos upar mais essa galera aqui. Level up. Temos uma nova habilidade. Ixi, acho que eu fiquei sem recurso ali pra upar mais. Aí lascou-se. Ainda não tenho item pra equipar nesse cara aqui. Campaign. Ixi, acho que bugou aqui, velho. Acho que eu cliquei no lugar errado e deu uma leve bugadinha. Tem que reabrir o game aí. Endless Journey. Vamos lá. Cara, ele parece um viking. A mina aqui parece a pior do LOL. E é isso. Please hold on. Tô esperando. Tá. Vamos fazer aqui um desafio, então. Vai ter um boss e vários capanguinhas. E vamos aí pro combate. Poderzinho do cara. Será que o boss já tá aí? Ou não vamos ter que avançar pra chegar nele? Tava aí já, né? Menos mal. Menos, menos mal. Completamos aqui uma missão. Tá, agora eu tenho que limpar a fase 1, 10. Agora é só um boss, hein? Vai dropar alguma coisa ali que parece um cavalo? Será que é algum personagem novo que parece um cavalo? Vamos ver. Olha aí o bicho. Malacoda. Não entre em pânico. Fique na formação. Nem as paredes de cigs podem resistir. Então vem, então. Vem, vem. Vamos ver se é forte mesmo. É... Tá difícil de arranhar esse bicho aí. Não sei não, viu? Bom, se continuar nesse ritmo aqui, dá pra ganhar sim. Agora, se ele soltar algum especial cabuloso aí... Aí pode complicar um pouco a coisa toda. Flechas. Olha o bicho. Minhocas. Vou fazer você sentir o medo. O que é medo? High Order Lavas. Olha, ele tá morrendo aí. Então tá de boa. Só que ele deu um golpe ali que arrebentou geral aqui, né? Vai, 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 vai. Uh... Quase que é o passo com todos vivos, hein? O cara caiu no finalzinho ali. Lutou bem, menino. Dude, get out! Tem até cineminha pro bicho aí, ó. Não vou perder a personagem, né? Socorro! O capeta, devolve a menina. Ele deixou o tal do cavalo lá que eu tinha visto. O cara roubou o meu personagem mesmo? O louco, velho. Endless Journey. Agora que tá começando o jogo. Depois da décima fase. Capítulo 1, ponto de início. O fim? Eu acabei, então, esse capítulo, né? Please, hold on. Open the door. Ano 21. Xiii, será que eu vou perder todos aqueles personagens lá? Aí complica, né? Três meses depois. Então aquela mina já era, velho. Vamos sumorar aqui, vamos ver. Tava bom demais pra ser verdade aquele time, né? Hum, besteiro. Elite Altar. Uma nova jornada está pra começar. Se você não sair por um tempo, só vague aí no território primeiro. Mas não vou ter só aquele boneco ali, né? Não é possível. Ah, o brush lá. Só não sei pra que serve isso. Tem parte de batalha no jogo. Tem o grátis e tem o... O pago, né? Como sempre. Tem como dar claim. Era como que era? E... J777. J777. Ah, não consegui, não. Vamos ver aqui os heróis... O que eu tenho? Acho que eu só perdi... Acho que eu não perdi ninguém, não, velho. Tá os quatro ali e tá esse cara aqui também. Só que esse cara ali é elite. Ele é melhor do que raro, né? Muito bom. Então é isso aí. É a sua gameplay de hoje. Valeu, falou e até mais.